Aí tem as sensações fisiológicas e tem as sensações psíquicas, né? Esse pessoal tá adorando, né? Eles tão curtindo pra caramba, velho. Esses dois não podem ver um pito. Uai, você é maluco. A vagina fica mais molhada. Tá escrito assim, ó, chegada. A temperatura aumenta. Tem a contração terina. As pernas tremem. Também. Tem o formigamento no clitóris, mamilo duro. O que mais? Cheguei lá, então meu mamilo tá adorando. Depois do sugador, velho. Funciona mesmo, galera. O que mais? Aí tem aquela sensação de bem-estar, uma sensação de onda também, né? Tem a contração. E pode sair líquido ou não. É, que é uma dúvida que todo mundo... O líquido é o tal do squirting. Sim. Mas é uma condição, nem toda mulher vai ter e tudo bem. É americano o negócio, o nome? Squirting. É o jato. É, o jatada. Parece xixi, mas não é xixi. Sabe quando você acha que a mulher se mijou, mas não tem cheiro de xixi? É o tal do squirting. Que tem a ver com isso aqui, ó. Ai, cadê minha chana? Tá aqui. Tem aqui o clitóris. Aí aqui tem como se fosse a uretra. E tem tipo umas glândulazinhas de skinny. Quando elas são estimuladas, ou na masturbação, ou na penetração, aí elas soltam água. Mas não é toda mulher que tem e não é pra ficar encanada com isso, né? Tipo, assim, ó, o cara foi lá, transou, meteu por 30 minutos. Ai, não foi legal porque eu não molhei o colchão. Não, né? E tem muito cara que cobra a menina também, né? Ó, disso nem tanto. Cobra mais de gozar. É isso. Que o objetivo do homem é... Nossa, meu. Aí é o fiscal do gozo, né? Vai gozar? Vai gozar? Não, não. Parece que é a bandeirinha. Colocou dois minutos lá, já que é. Porra, meu. Calma aí, meu. O bicho pegando quer rir. E aí, e aí? E aí? Já gozou? Como é que tá? Ó, chama a Anvisa, meu. Que saco. Chama a Anvisa. Faz o trabalho aí. Para de perguntar, né? É. Por isso que a Anvisa não sai da sua casa, Marcelo. Não, mano. Tu tá eu, tu tá eu, velho. Não, esquece eu, mano. Mas isso atrapalha muito mais do que ajuda. Já gozou? Vai gozar? Porque a pessoa fica toda... Ai, meu Deus. E agora? E parece que é uma obrigação do sexo que as pessoas gozem. Gente, nem sempre. E às vezes não é, né? Às vezes o sexo vai ser gostoso e não vai gozar. E tá tudo certo. O problema é se dói, se não lubrifica, se é uma merda, se a pessoa tá fedendo. Isso é problema.